Fala galera, bem vindos a mais um tutorial, dessa vez vou ensinar a fazer um reflexo de maneira simples e fácil do seu personagem, pode ser usado também para outros objetos na cena, vamos aqui então criar nossa comp tá 1080 por 1080 e jogar nosso personagem na cena aqui, nosso personagem está em loop, então vou só, vou cropar a comp aqui certinho para ter a animação dele correta, vamos também criar um sólido de fundo, nessa cor mesmo para poder visualizar melhor nosso personagem, então vamos lá, temos duas maneiras para fazer, a primeira mais simples, você duplica, renomeia aqui para Reflect, e aí pessoal a gente vem aqui e inverte o valor, menos 100, vamos também na rotação, 180 de rotação, e aí a gente dá uma invertida perfeita aqui no nosso personagem, aí é só alinhar pessoal ó, a posição correta aqui da sombra, tá aí ó, tem um reflexo, vamos também adicionar aqui ó, 80 por cento, 180 o ângulo, e aí dá um featherzinho aqui, talvez 80 tenha sido muito, tá aí pessoal ó, o reflexo do nosso personagem, vamos subir um pouquinho ele aqui, para poder visualizar bem ó, essa é uma maneira pessoal, tem uma outra maneira também, praticamente o resultado é o mesmo, tá, vamos esconder aqui, dá um ride, duplicar, e o que a gente faz pessoal, transforma em layer 3D, aí vai na rotação, rotaciona aqui em X, 180 graus, em X, da mesma maneira posiciona corretamente aqui ó, nossa sombra, pode renomear esse layer também, 3D layer, para organização, tá aí ó pessoal, pode ver que funciona, vamos pegar aqui o preset do efeito, colar aqui ó, tá aí pessoal, esse foi nosso tutorial de hoje, valeu, até a próxima, um abraço!